Música Meu parceiro refumei essa plana Meu parceiro se tá aqui até as montanhas Já não vejo mais nada, já não vejo mais nada Você, estou aqui acelerando nessa estrada A procura de uma nova parada Pra recomeçar, tá tudo tenso Há muito tempo, Deus sabe o quanto eu tento Pra recato, eu só lamento, não vou morrer sem teitar Eu fumei essa plana Meu parceiro fica aqui até as botanhas Já não vejo mais nada Já não vejo mais nada Essa vibe me deixa absolutamente conectado No universo da minha mente E a vibe é pura e sem vestígios falsos E pequena gag Meu parceiro eu fumei essa plana Meu parceiro fica aqui até as botanhas Já não vejo mais nada Já não vejo mais nada Já não vejo mais nada